Estou exausto, foram três dias de evento, o evento da Netflix, o Tudum, ó, credencialzinha do Tudum, pulseirinhas, muitas coisas do Tudum, foram três dias intensos, muito bons, mas eu não podia deixar vocês sem um vídeo de From, porque domingo é o dia sabático de From pra todos nós que amamos essa série, ou que discordamos de algumas coisas, mas ainda gostamos de acompanhar. É, e eu falei pra mim mesmo, eu não vou hoje no domingo pra gravar vídeo de From pra vocês, e estou aqui, assisti o episódio, fiquei pensando ali um pouquinho das ideias, e procrastinei um pouquinho também, porque como eu disse, estou exausto, mas hoje temos muitas coisas pra falar sobre o penúltimo episódio dessa segunda temporada de From, que assim, foi um episódio que teve mortes, então ele meio que compensou por alguns episódios mais mornos dessa segunda temporada, e eu quero muito saber o que vocês acharam dele, já coloca lá nos comentários o que vocês curtiram nele, o que vocês esperam pro último episódio dessa temporada, porque isso eu quero muito saber, eu até vou falar nos comentários aí durante o vídeo, mas, nossa, eu sinceramente acho que vamos ficar sem muitas respostas nesse final de temporada, gente. Pelo andar da carruagem, as respostas não vão ser uma coisa muito presentes no último episódio. E deixa o like também, que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes, e vamos lá falar sobre From. Esse episódio já começa do ponto de partida do episódio anterior, onde a gente viu o Reggie saindo correndo ali da casa, cheio de sangue, e ele fala ali pro Boyd e pro Kenny que a mulher que estava na cama estava dormindo e simplesmente ela morreu de dentro pra fora. E isso é muito assustador, isso é uma nova ameaça pra aqueles habitantes da cidade, porque até então eles achavam que a única ameaça só existia à noite. Mas agora você tá dormindo, no momento que todo mundo ali achava que tava seguro, não tão mais seguro? O soninho, que é a melhor parte da vida pra todo ser humano, não é mais uma coisa segura de se fazer? É complicado, gente. Que a história do pesadelo sabe que coisas que acontecem no sono são piores do que coisas que acontecem na vida real, quando a gente tá acordado. E eu até gostei dessa premissa dos sonhos, porque ela deu uma apimentada na história da série. Mas eu também espero que ela tenha coesão com o resto que a gente tá vendo até agora. Não adianta colocar uma coisa sobrenatural, papum num momento certeiro assim, só pra movimentar a trama. Eu espero que tudo se conecte de uma forma legal. Tô preocupado, mas ainda assim, tô confiante. Depois dessa cena, o Boyd e o Kenny ficaram mega preocupados, principalmente porque a gente sabe que essa pessoa morreu, assim como o Kenny também tava vendo ali as cigarras dentro da panela, e ouviu a musiquinha, musiquinha essa que essa pessoa cantou antes de morrer, enquanto tava sendo atacada. Então assim, ô meu Deus do céu, o que que tá rolando com esse povo? A gente não sabe, eles não sabem, mas no final das contas, o Boyd e o Kenny ficaram mega preocupados. E as coisas vão ficar bem perturbadoras logo mais. E daqui a pouco a gente volta a falar desse enredo, porque antes, eu acho legal mencionar que a velhinha voltou. Sim, a nossa temida velhinha está de volta. E novamente, ela aparece só pra deixar mais incógnita na minha cabeça. Isso porque o Red acabou saindo ali da casa onde ele tava, depois da morte aí do começo do episódio, foi pra casa colônia, ele começou a dar uma surtada, porque assim, a pessoa tava dormindo, a pessoa acabou morrendo enquanto tava dormindo, então ele falou, ninguém vai dormir, ninguém vai dormir, é perigoso, blá 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 blá. Ele surtou demais. Provavelmente ele mesmo tava sem dormir, e isso tava causando uma paranoia, e se as pessoas na verdade começarem a ficar sem dormir, a paranoia generalizada vai rolar. Mas enfim, a Fátima tava ali na situação pra acalmar o Red, pra falar, calma o Red, respira, respira, respira. E ela acalmou ele, o Eldin por algum motivo conseguiu conter ele, tipo, o Eldin não tem força, mas tudo bem, não vou julgar. Ele conteve ele, levou ele pra outro lugar, subiu com ele pelas escadas, e a velhinha, um pouco depois, acabou falando ali pra Fátima, que ela conteve muito bem a situação, que ainda bem que ela tava ali pra fazer isso. A velhinha tá de olho, gente, essa velhinha tá de olho em tudo. O ponto é que a velhinha tá não só observando tudo, como ela sabe também de muitas coisas, e ela gosta de causar intriga, e ela também sabe que a Fátima tá grávida, sem mesmo a Fátima ter contado pra ela. O que ela viu? Ela viu ali a Fátima, olhou pra Fátima e falou, ah, eu conheço mulher grávida. Como ela conheceria mulher grávida? A Fátima só usa roupa larga, nem dá pra perceber que ela tá grávida. E a velhinha falando, ai, mas eu tenho quatro filhos e sete netos. Então quer dizer que quando você tem filhos e netos, você vira uma máquina de ultrassom volante? Olha, velhinha, você não me engana, eu sei que você tá escondendo alguma coisa, minha filha. Você some muito bem em momentos convenientes, você sempre tá também em momentos mega convenientes. Ó, e você tem falas. Isso já é um indício de algo. Quando o personagem não tem falas, a gente sabe que é só um coadjuvante. Mas você tem falas. E o Eldin também, eu não descarto que seja estranho, tá? Só pra ficar claro aqui. Porque ele sabe alguma coisa da gravidez da Fátima, ele lembra do sonho que ele teve. E isso daí é alguma coisa que pode também se desenrolar muito bem no próximo episódio. Daqui a pouco a gente vai falar até um pouquinho mais disso. Mas o que eu sinto em relação a essa tal gravidez da Fátima, é que ela não vai ser uma gravidez normal. Na verdade, a preocupação que o Welles demonstrou nesse episódio, principalmente quando ele tava dialogando com a Christy, falando assim, Christy, eu tô com medo desse bebê. Tipo, ele não falou implicitamente isso, mas ele quis dizer que ele tava com medo dessa tal gravidez. A gente sabe que a Fátima é infarto, então ela não poderia ter um filho. E ela ter um filho nessa cidade que eles desconhecem o que é essa tal cidade, e qual a força que rege essa cidade, isso é muito assustador. Então acaba que o próprio Welles tá com medo dessa tal gravidez, e isso fica aparente. A Christy até faz a analogia do sol, que nós estamos aí em torno de uma grande bola de fogo gigante que a gente desconhece, que aquece a terra, assim como os bebês nascem do nada ainda. É um grande mistério, né? Tipo assim, a gente sabe que tem uma relação com a biologia. Mas a Christy quis dizer que às vezes existem muitos mistérios, e a gravidez é um dos mistérios mais assustadores, e tá tudo bem, sabe? Ele ficar assustado com isso. E essa insegurança que o Welles tem é algo a se pensar. Tá acontecendo algo de errado ali, que pode ser desenrolado em breve. Então eu não descarto a ideia desse nascimento do bebê ser algo a ser trabalhado na próxima temporada. Agora vamos pro enredo do Randall e companhia. Que assim, o Randall no episódio passado prendeu a dona na árvore, ele começou a ficar ali cheio de teorias da conspiração, de que ela tava infiltrada. E eu gosto muito dessa maluquice do Randall, porque realmente movimentou um pouco a trama. Só que mesmo que o Jean não concorde com o que o Randall fez em prender a dona, o Boyd acabou aparecendo e salvando a dona e o próprio Jean, já que o Randall tava doido e queria bater até no Jean. E o Randall ficou puto com essa situação aí, jogou a chave da van longe. E esses quatro tiveram que ficar presos dentro do trailer ali, capotado do Jean, porque a noite já estava quase chegando. E eu acho legal que nesse ponto aqui, o Boyd tentou fazer aquilo que ele já tinha prometido antes, que era mergulhar as balas na Billy do sorrisinho, pra ver se tornava as balas mortais ali pros monstros. Só que naquele momento que os monstros começaram a aparecer, ele começou a atirar nos monstros, ele percebeu que as balas não funcionariam. E eu falei, nossa cara, é realmente, você tentou pelo menos, é o que importa, mas não funcionou nada disso. A Billy ali não serviu pra nada, no final das contas. E um ponto que me irritou neste momento do episódio, foi aquele onde todos os monstros começaram a ficar ao redor do trailer, e não atacaram o trailer. A música da caixinha de músicas começou a tocar no rádio, um barulho debaixo do trailer, que era impossível tá acontecendo aquele barulho ali, começou a meio que bater no trailer, e eu fiquei, caramba, o mistério cada vez mais tá ficando maior, e mais fez sentido. Tipo, eu não vejo mais sentido no mistério. Parece que os roteiristas tão colocando coisa, 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 e eu não consigo mais criar teoria em torno dessas coisas que eles tão colocando. Porque algumas delas até parecem fazer sentido, mas quando a gente volta e analisa o que a gente já teria teorizado, ou o que a gente esperaria do... Pra onde a série tá seguindo, pra onde a série tá se encaminhando, a gente nunca sai do lugar. Não sei se fez sentido pra vocês o que eu disse, mas na minha cabeça fez sentido, mas se não fizer sentido também, tá tudo bem, porque a série também não faz sentido. Então a gente tá conversando igual a série tá conversando com a gente. E o Boyd fala nesse ponto que sempre que a música para de tocar alguma coisa ruim, acontece, o próprio Randall começa a pirar, quebra a janela e tenta fugir sozinho, a dona, o Jim e o Boyd também tentam fugir, o Boyd vê a esposa dele numa aparição bem rápida, que parece uma aparição mais normal, que parece mais uma aparição holográfica, como se ela quisesse invadir aquela matrix daquele jogo que eles podem estar jogando, em vez de ser realmente uma coisa mais fantasmagórica. Eu não senti uma presença tão fantasmagórica, eu senti mais ou menos um holograma, sabe? Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas na minha fez muito sentido quando eu tava vendo essa cena. Óbvio que eu sei que vocês querem algum sobrenatural, blá blá blá, já entendi isso, tá? Mas eu tô tentando analisar de uma maneira que eu acho que a série tá seguindo por esse caminho. Daí o Randall sai correndo pra um lado da floresta, o Boyd e o companhia sai correndo pro outro lado, eles ligam a van, que falou assim, ''Ai, não vamos conseguir ligar a van porque a chave tá ali no meio do nada.'' ''Como eles conseguiram ligar a van?'' ''Se eles conseguiram ligar a van, por que eles não teriam ido embora antes e ficaram ali?'' Não fez sentido muito essa cena pra mim, não. E também não me fez muito sentido as cigarras atacarem o Randall do nada. Eu até entendo que ele tava no meio da floresta, e eu acho que as cigarras podem ter atacado ele dentro do sonho, igual a gente viu, elas atacando outros personagens dos sonhos dentro desse episódio, a tudo que a gente tava vendo até agora. Porque o Randall, a gente não viu se ele tava vendo caixinha de música, não viu se ele tava vendo essas outras coisas estranhas que estavam rolando. E ele foi um personagem bem subdesenvolvido, sabe? Ele apareceu aí, acrescentou a teoria da conspiração na nossa cabeça, pra depois descartarem ele aí nesse momento. Fiquei um pouquinho pensativo nessa cena. E não só o Randall foi de arrastar pra cima, apesar que a gente não viu o corpo dele sendo enterrado, mas Fron também não enterra corpo nenhum ultimamente, né? Então a gente pode considerar como bordo, como vivo, porque no próximo episódio, provavelmente, talvez nem lembre da existência do Randall, não lembre. A série não tá linear. Se vocês forem analisar os episódios, a série não tá linear, então... É complicado a gente falar sobre mortes aqui. Mas, pra mim, ele morreu. Assim como a Marielle, nesse episódio, tava em abstinência das drogas, desde os episódios anteriores também. Mas esse momento aqui tava bem agressivo. Mas nesse momento aqui, ela tava bem agressiva. Ela tava enlouquecendo, quebrando tudo. Jogou a culpa dela ter usado drogas novamente nas costas da Chrissy. Tadinha da Chrissy, na verdade. E ela falou, me amarra na cama. A Chrissy realmente fez isso. Só que a Marielle começou a ver as cigarras atacando ela ali na cama, e ela não conseguia se defender. Até porque as cigarras estavam atacando ela dentro da própria cabeça dela. Não era algo que a gente conseguisse ver as cigarras ali. Na verdade, ela só tava se debatendo. A gente sabe que as cigarras estavam ali, porque foi a mesma coisa que aconteceu, provavelmente, com o Randall. E também, o olho dela começou a ficar branco, gente. Foi muito boa essa cena, porque os olhos brancos dela mostraram que ela tava sendo sugada, realmente, de dentro pra fora. E a construção dessa cena, com a Chrissy desesperada, com uma correria, com a Chrissy não sabendo lidar com a situação, porque era o amor da vida dela, morrendo na frente dela, foi desesperador. Eu gostei bastante dessa cena. Foi até melhor que a morte do Randall, que eu achei até menos impactante do que esse momento. E depois dessa morte da Marielle, a gente viu que todos ali se reuniram na sala pra conversar, finalmente. E ainda foi uma conversa com nem todos do elenco. Na verdade, deveria ter mais gente ali, mas tudo bem, era noite, a gente entende. Talvez de dia eles parem em conversa no último episódio. Demorou até bastante pra fazer isso, mas eu espero que no último episódio eles parem pra dialogar um pouco. Mas eles começaram a falar sobre a morte da Marielle. E nesse ponto do sonho, o bode descobre que a Fátima tá grávida do filho dele. Então, ele vai ser vovô. Mas isso vai ficar, talvez, pro outro episódio, pra eles conversarem um pouco mais sobre isso. E acaba que aquela mulher ali da casa colônia fala que a coisa que tá todo mundo ouvindo, que o Kenny ouviu, que a moça que morreu no começo do episódio também ouviu, era, na verdade, uma canção de Niná. E essa canção de Niná tinha a referência a parar uma tal melodia. E, novamente, que melodia é essa? Será que tudo isso é um sonho mesmo? Se for um sonho, eu vou ficar muito puta vida. Mas eu acho que não é, não. Porém, eu acho que tem a ver com música. Eu acho que tem a ver com coisas envolvendo o sono. Talvez um estudo de sono. Sei lá, uma coisa doida. E pra finalizar o enredo deste nono episódio, tivemos a trama envolvendo o Jade e a Tabitha. Onde a Tabitha leva todos os desenhos que ela e o Victor encontraram. A Tabitha conta pro Jade sobre a irmã do Victor que ele não lembrava. E o próprio Jade questiona como você não lembra da sua própria irmã. Viu? Até o Jade acha isso bem estranho. Num desses desenhos, o próprio Jade vê o soldado que ele tinha visto lá na primeira temporada. E ele começa a questionar novamente que merda tá rolando. E a Tabitha começa a se questionar que talvez as escadas que ela tenha visto anteriormente, talvez as crianças que ela tenha visto, só queiram ajuda. Muitas coisas aí envolvendo aquele tal farol. Ela olha pra foto do farol e pá, lembra. E acaba que esses dois nem tem tempo de discutir muito sobre o farol, porque a Julie começa a ser atacada pelas cigarras. Na cabeça dela também. Mas será que a Julie também vai te arrastar pra cima? Será que esse episódio entregou quatro mortes? Uma pra acontecer no próximo episódio, mas ainda indiretamente uma morte? Olha, gente! Olha, gente! Tá rolando nessa cidade! Que porra de cigarro são essas? Muitas questões. Como eu disse já em vídeos anteriores, eu espero que o próximo episódio, que vai ser a última da temporada, entregue pelo menos uma base do que a gente tá vendo. Pode ser sobrenatural, pode ser videogame, pode ser sono. Só entregue uma base. Porque a gente começa a pensar, não no que eles estão envolvidos, mas em si, como eles podem sair dessa coisa que eles estão envolvidos. Porque a série tá muito perdida no rumo que ela quer tomar. Parece que ela quer abraçar o mundo, pra que todas as pessoas que estejam assistindo, continuem assistindo. Então eu que gosto da parte tecnológica, quero continuar assistindo pra saber se vai ser isso. A pessoa X que gosta da parte sobrenatural, quer assistir pra saber se é isso. A pessoa Y que gosta de, sei lá, uma parte de sono, quer saber pra ver se é isso. Então parece que eles estão abraçando todos os estilos aqui. E no final das contas, eles vão decidir um pra seguir. Não parece que eles têm um destino pré-estabelecido, na minha cabeça é isso, óbvio. E pra fechar a trama desse nono episódio, tivemos também o breve enredo do Kenny conversando com a Sarah. Ou na verdade, da Sarah tentando conversar com o Kenny, e ele tipo, Ah, Sarah, aí joga das coisas, blá. O Kenny é muito imaturo, e vamos falar a verdade, gente. Eu entendo que a Sarah fez o que fez, mas ele é muito imaturo, ele não dialoga. A Sarah até tenta colocar ideias novas na mesa, pra quem sabe nós teorizarmos, e eles também teorizarem, como por exemplo, o Nathan, que era o irmão dela, tinha pavor de cigarros. E aí do nada aparece cigarros na cidade. Ela coloca na mesa ali, que pode ser que a cidade, ou a floresta em si, absorva os medos das pessoas que morrem, e que eles talvez enterrem ali, e fazendo assim, esses medos depois virarem realidade. Talvez as pessoas dos desenhos, da própria irmã do Victor, acabem se tornando realidade. Então, um cara do sorvete que desenhou, o cara do exército, que não é realidade, mas apareceu ali pro Jayden. Pode ser alguma coisa assim, igual a Sarah falou, sabe? Em torno da floresta, pode ser uma mitologia, mas da floresta, em torno do próprio mistério da série, eu acho legal isso. Até porque a série tem muito a ver com floresta, a própria capa da série tem a ver com isso. Então a floresta pode se alimentar dos medos das pessoas, e tornar esses medos realidade. Tanto que a série já abordou um pouquinho sobre medos, em episódios anteriores. Faria muito sentido. Mas, o Kenny não quer conversar. A Sarah também só fala isso por quê? Ele não fala isso pro Jim, por exemplo. Porque o Jim, talvez, ia pensar em coisas novas. Mas não, parece que um personagem só conversa com o outro, que não gosta do outro, e aí fica nessa coisa de vai e vem, que não anda muito, não progrede muito. E o próximo episódio, gente, eu vou falar aqui, só pra terminar o vídeo, não vai entregar respostas. E se entregar, vai ser uma ou duas no máximo. E a gente vai ter que se contentar com isso. E eu tô um pouco chateado, mas eu ainda gosto muito de From. Eu gosto dos personagens, eu gosto da atmosfera. Até os personagens mais chatos aqui da série, eu acho que são chatos propositalmente, porque a gente precisa detestar alguns personagens. Mas, no final das contas, eu gosto de From. Eu não consigo, eu não gostaria de largar a série, então eu vou assistir pra próxima temporada. E ó, num dia cansado, que eu poderia estar descansando, recuperando minhas energias, depois de três dias de tudum, eu estou aqui sentadinho, fazendo o vídeo de From, porque eu gosto, vocês gostam, todos gostamos. Até quando a gente reclama, a gente reclama, porque a gente gosta, que é o bem da série. É sobre isso, né, gente? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem suas teorias pro próximo episódio. Eu ainda estou pensando nas minhas, desculpem porque o meu cérebro não está trabalhando tão bem hoje, estou esgotado. Mas, eu vou teorizar aí mais, durante esse domingo, pra segunda-feira gravar o vídeo de teorias, né, o teorias de vocês. E é isso, muito obrigado por assistirem, fico por aqui, grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo, gente, e tchau.